Perguntaram pra mim Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou deve e ela é minha, e sempre queremos mais Se me manda ir embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás Aishinagarai, sumukenkade, yumeu atoane Kutari noaiwa, uruhodu, suzuki samane Koshite, taete, motomete, ikiru, urushimuai Kareganakereba, watashi no sekai, tuzukerarenai Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou deve e ela é minha, e sempre queremos mais Se me manda ir embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás Aishinagarai, sumukenkade, yumeu atoane Kutari noaiwa, uruhodu, suzuki samane Kou shite, taete, motomete, ikiru, kurushimuai Kareganakereba, watashi no sekai, tuzukerarenai Aishinagarai, sumukenkade, yume wa toaani Kutari noaiwa, uruhodu, suzuki samane 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 Kutari noaiwa, uruhodu, suzuki samane